Hoje, na série de homenagens ao Dia Mundial do Teatro, nós trazemos uma de nossas damas do teatro e do cinema, a atriz Soia Lira. Natural de Cajazeiras, no Alto Sertão do Estado, só empresta seu corpo e voz a papéis nos palcos e telas há mais de quatro décadas. Peças como Valda Sarapalha, espetáculo que revolucionou o teatro paraibano, filmes como Central do Brasil, premiadíssimo, Dentro e Fora do País, e na TV, papéis em A Mulher Vestida de Sol e A Pedra do Reino. É muita coisa, né, Thaís? Verdade, Saulo. E a repórter Carla Batista entrevistou a Soia Lira e a gente vê agora como foi esse bate-papo. Eu guardo tudo, desde o início da carreira, né, quando começou realmente, em Cajazeiras, até chegar em João Pessoa. Teatro Santa Rosa, a gente apresentou, né, passamos muito tempo em cartaz no Teatro Santa Rosa. Depois veio os filmes, né, Central do Brasil, depois o 15. Pois é, a gente está vendo muita história aqui, sua experiência no teatro, cinema, mas tudo, na verdade, começou ainda menininha, brincando com teus irmãos, né? Foi, foi em 75, né? Quando a gente começou, eu tinha 12 a 13 anos, quando eu comecei a fazer teatro. Era um grupo de crianças, de 12 crianças, da mesma faixa etária. Inventamos de brincar, de fazer teatro, em Cajazeiras, na rua Engino Rolim, né, com Marcella Cartacho, Nane Gulira, Eliezer Rolim, né, era uma turma. E a gente brincava, a gente fazia teatro com tanto vigor, com tanto amor, que era a mesma coisa de você brincar de bola, né, o mesmo vigor de brincar de bola, de brincar de boneca. Isso aí foi... Era a peça de vocês pelo teatro. Era uma coisa que vem já de dentro, da pele, né, uma coisa muito visceral que a gente tinha realmente de gostar de artes. Como é que vocês conheceram essa arte? Como é que vocês conheceram o teatro? Ou quiseram repetir aquilo ali, experimentar? Bom, a gente veio mais assim, eu tenho uma família, né, que tem de 11, 10 irmãos, né, e os mais velhos gostavam de fazer teatro, Buda Lira, Bertrand Lira, né, Nanego, e a gente assistia Paixão de Cristo lá na... Quem é o mais velho de vocês? Era Bebel, né, que faleceu, já está há 5 anos, e agora tem Buda, que é o mais velho, que faz teatro também junto com a gente, né. Aí, essa fotografia... Que linda, essa foto é linda! Isso é Nanego, meu irmão, né, que trabalha... Que também é ator de teatro, de cinema, né? Que trabalha comigo há muito... desde criança, né, até hoje trabalha juntos. Desde quando nasceu? É. E assim, era um espetáculo que também fez muito sucesso aqui na Paraíba, né, os Pirralhos, que eram um roteiro de Luiz Carlos. Eu acho que eu tinha 18 anos aí. Pô, linda! Já estava, já era adolescente. Já estava uma mocinha, linda, 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 linda. Você guarda tudo com muito carinho, né? Guarda, tem muitas coisas que eu gosto de guardar, né. Como era que a gente fazia teatro? A gente pegava uma música de Luiz Gonzaga, fazia as coisas baseadas nos fatos reais, né? Sim, a narrativa era a música. Era, era. E a gente montava um espetáculo, um textozinho, todo mundo escrevia e encenava no quintal da casa de Eliezer, que era o diretor do grupo. E a gente chamava a vizinhança para assistir. E daí foi tão... a coisa foi tão abundante, foi tão bom que a gente foi apresentar, ficou pequeno o quintal da casa de Eliezer. Mas nós tivemos que ir para os palcos dos colégios, quando a gente estudava. Isso que legal, hein? Foi. Em 76, nós conhecemos o Luiz Carlos. Sim. A gente não sabia que fazia teatro. A gente achava... a gente chamava de drama. A gente não sabia o que era teatro. Um monte de pirralha ainda, tudo... E quando a gente conheceu o Luiz Carlos no festival, o Luiz Carlos foi dar uma oficina lá em Cajazeiro, no festival universitário. E foi aí que a gente começou a amadurecer, a levar a sério a vontade de fazer realmente o que era... o que é que a gente quer. A gente misturava muita coisa. A gente fazia dublagem de Silvio Brito, né? Era... brincava. A gente fazia várias... todas as músicas a gente fazia as dublagens. E misturava com teatro, né? Com encenação. Aí, Luiz Carlos, o que é que vocês querem mesmo? O que é que vocês querem? Fazer teatro? Misturar o quê? E aí, quando ele viu esses irmãos talentosos, ele se encantou, né? Naturalmente, né? Era eu, Nanego, Paula, minha irmã mais nova. E era a família quase toda. Fazia... gosta de arte até hoje, né? Sim. E você lembra o primeiro espetáculo, Suê, que você, assim, já quando começou a levar a sério mesmo, que aí teve que ir pra um teatro, pra um lugar, um ginásio, uma escola maior e viu que... Eita, agora tem um... Foi a seca, né? A seca e o bando de cigano. Viu um cigano lá pra Cajazeira e a gente foi visitar esses ciganos e criamos uma história na realidade dele, na vida deles, né? E encenamos, botamos no palco esse espetáculo. Depois veio a seca, né? Com essa música que eu falei, a gente pegou a música Triste Partida de Luiz Gonzaga. A Triste Partida da Saré, né? Aí a gente adaptou pra teatro, né? Daí quando foi aquela coisa séria mesmo, foi o barraco. A gente viajou com esse espetáculo pra fora do estado, né? E lá foi um boom, né? Porque, assim, saiu em jornal, foi de São Paulo, né? E foi aí que a gente voltou, assim, estigado mesmo, com vontade. Pronto, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto, é a minha vida, né? Pronto, é isso que eu gosto, é isso que eu gosto, é isso que eu gosto.